Fala galera, beleza? Eu sou o JC e seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como instala um programa que você pode usar pra editar e também pra capturar gameplay se você tiver um canal de games. Então, o programa que eu vou mostrar pra vocês é o Filmora. Muita gente já conhece ele, mas algumas pessoas não. Então, você vai pesquisar por Filmora aí no Google. Vai aparecer esse site aqui, ó. Wondershare Filmora. E esse aqui é o site. Então, você faz o download gratuito. No caso, eu não vou fazer o download que eu já fiz. O meu arquivo tá aqui, ó. Na área de trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Bora instalar ele. Eu executo aqui dentro de dois cliques. Aqui tem a política de privacidade e toda aquela coisa. Eu prefiro colocar aqui em instalação personalizada, porque eu consigo selecionar o idioma. Caso esteja num idioma diferente do meu, ou se eu quiser colocar em um idioma diferente. E eu também consigo colocar o destino de instalação. Mas eu vou deixar tudo como padrão, não tem problema nenhum. Aqui eu já tenho instalado, ó. Então, ele tá perguntando se eu quero substituir. Então, eu vou colocar em substituir. No seu caso, se você não tiver instalado, ele não vai pedir pra substituir. Ele vai começar a instalação do zero. Ok, então agora ele foi instalado aqui, ó. Bora apertar em iniciar. Aqui ele vai executar o programa. Caso ele abra alguma guia no navegador, você só fecha aqui, não tem nenhum problema. Normalmente acontece isso, mas é por padrão. Então, bora esperar aqui o programa abrir, ó. Bom, galera, e essa aqui é a tela inicial do programa. Então, aqui você pode fazer algumas definições. Pra começar, você vai definir o aspecto do seu projeto. Então, você pode fazer em 4x3 ou 16x9. Também já tem padrão aqui pra Instagram e retrato. Então, você já tem algumas pré-definições. Como eu vou ensinar pra vídeo que a gente coloca no YouTube, então, a proporção correta é 16x9, que é o widescreen. Você clica aqui. Aqui você pode usar o modo fácil. Você tem algumas outras ferramentas que você pode usar. Ou o modo completo. No meu caso, eu vou usar aqui o modo completo. Então, eu clico nele. Ok, e essa aqui é a área de trabalho do programa. Então, você vê que é uma interface bem simples de você interagir. O português dela tá bem traduzido, porque tem alguns programas que... Tem um português, mas é aquela coisa, né? Tem algumas coisas traduzidas. Mas a maioria que interessa vem quase tudo em inglês. Mas aqui, tá bem traduzidozinho. Dá pra entender tudo bem. Vocês podem ver aqui em cima o que ele tá dizendo pra registrar. No caso, eu não inseri uma chave de registro. Aqui é onde você importa seus arquivos. Então, você clica aqui pra importar tudo. E aí, você tem aqui, ó. Efeitos. Você tem músicas. Você já tem alguns presets de texto pronto. Transições. Você tem filtros de imagem. Aqui a gente tem mais alguns elementos. Tem muita coisa nesse programa que você pode usar aqui pra fazer suas edições. O que acontece é, se você editar com ele sem estar registrado, ele vai ficar uma marca d'água. Mas você tem uma função aqui que é bem interessante. Caso você queira gravar gameplay, então você vem aqui em cima, ó. Em arquivo. E aqui você tem, ó. Gravação de mídia. Aqui você pode gravar da webcam. Pode gravar a tela do seu PC. Ou pode gravar áudio. Então, gravar uma dublagem aqui, por exemplo. Se você quiser aqui gravar a tela do PC, você clica nela. Começa a fazer a sua gravação. E não fica marca d'água. Então, mesmo o programa não estando registrado, ele não deixa marca d'água. Eu já testei aqui. Fiz algumas gravações e funcionou muito bem. Então, esse programa aqui acaba sendo uma alternativa muito boa pra você que tá precisando de um gravador de tela aí. E não tá com grana pra pagar a licença de um. Mesmo estando no processo de avaliação, esse aqui, pelo menos deixa você capturar, sem deixar marca d'água no seu vídeo. E o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa aquele gostei. Ajuda muito a divulgar o vídeo. Ajuda muito o canal. Se inscreva se você não for inscrito. Compartilha o vídeo. E até o próximo. Até mais. E falou. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti